O WhatsApp fez. Ele liberou agora um link para você fazer chamadas de vídeo. Como que as chamadas de vídeo funcionavam antes? Você vinha até uma conversa. Colocava aqui em cima para fazer uma chamada de vídeo. E você fazia uma chamada de vídeo com essa pessoa. Se você quisesse que outras pessoas participassem. Depois de chamar a primeira pessoa. Você tinha que ir lá e procurar no meio dos seus contatos. E convidar manualmente cada uma das pessoas. Tocava o dedo e falava. Participe da reunião. Fulano está te chamando. Fulano está te chamando. Dá vídeo chamada. Era meio que trabalhoso. E agora o WhatsApp facilitou isso. Como que ele facilitou? É o seguinte. Quando você toca aqui em chamadas. Tem essa opção aqui agora. Criar link da chamada. Compartilhe um link para suas chamadas de vídeo. Ou de áudio. Ok? Via WhatsApp. Como que você faz então? Simples. Você toca o dedo aqui em cima. Tocou o dedo. Ele vai perguntar. Tipo de chamada. Se for de vídeo. Deixa do jeito que está. Se não for vídeo. Toca o dedo em cima. E muda para a opção de voz. Vem aqui e toca em voz. Ok? Aí ele muda para a voz. No meu caso. Eu vou voltar para vídeo. Toco aqui em vídeo. E pronto. Toquei em vídeo. Observe que toda vez que eu alterei. Esse link aqui. Alterou também. Então. Não adianta você copiar o link. E aí depois você muda a chamada. O tipo. Tá? Você tem que mudar primeiro o tipo. E escolher. É vídeo? Beleza. Deixa do jeito que está. Não. Eu quero áudio. Altera para uma chamada de áudio. E aí depois você copia o link. E como é eu copiar o link, Vinícius? Eu preciso escrever? H-A-T-T-P-S. Dois pontos. Barra, barra. C-A-L-L. Você precisa escrever isso daqui? Não. Não precisa. Você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui embaixo. E enviar link via WhatsApp. O meu está business. Porque é o meu tipo. Mas no seu caso vai estar assim. Enviar link via WhatsApp. Você vai tocar. E vão aparecer os contatos. Para quem você quer mandar esse link. E aí eu posso mandar o link. Para várias pessoas ao mesmo tempo. Olha. Eu mando para o Vinícius. Aí eu venho aqui embaixo. Eu mando para essa pessoa. Essa pessoa. Essa pessoa. Essa pessoa. Tudo por aqui. De uma maneira muito mais rápida. E aí. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco para avançar. Toquei para avançar. É só eu tocar agora aqui. Nesse enviar. E todas essas pessoas que eu marquei. Vão receber o link. E vão poder tocar o dedo. E participar da chamada junto comigo. Toco aqui mais uma vez para enviar. E pronto. Enviando mensagens. Eu abro aqui. Olha. O contato do meu celular particular. E vai ter aqui o link para eu participar. E aí eu vou lá pelo meu outro celular. Que recebeu esse link. Toco para participar da videochamada. E aí olha. O que eu vou fazer? Com o celular da aula. Eu vou abrir aqui. Olha. Eu vou tocar aqui. Ó. Entrar. Estou participando da videochamada. Só que eu estou sozinho. Aguardando outras pessoas. E aí com o meu outro celular. Eu vou tocar naquele link que eu enviei. E eu vou entrar na videochamada. E aí pronto. Estou aqui agora. Celular número 1 para cá. Celular número 2 para cá. Então eu consigo através desse link. Convidar outras pessoas para participarem da chamada de vídeo junto comigo. E detalhe. Agora. 32 pessoas podem participar de uma chamada de vídeo. Imagina só. Vou encerrar a chamada aqui. Imagina só se alguém da família está fazendo aniversário. Mas está longe de vocês. Ou por exemplo. Passou o ano novo agora. O Natal. E você queria desejar. Juntar a família. Mas cada um mora num lugar que está distante. Você pode fazer através de uma chamada de vídeo. Pelo próprio WhatsApp. A gente sabe. Existem outras maneiras de fazer chamada de vídeo. Como o aplicativo Zoom. O Google Meet. Só que. Nem todo mundo sabe usar essas ferramentas. Porém o WhatsApp é muito mais prático. A pessoa recebe o link. Ela toca aqui. E pelo próprio WhatsApp. Ela já participa dessa chamada de vídeo. Que agora permite que até 32 pessoas participem. Então essa é mais uma das novidades. Que o WhatsApp começou a liberar lá em novembro. E aos poucos está chegando no celular da maioria. Beleza?